Muito bem pessoal, estamos aqui em mais um motovlog, um motovlog especial aqui do canal Breno Amaro Hoje vou trazer algumas histórias para vocês aqui de Parnaíba Vocês sabem que Parnaíba, a história de Parnaíba se confunde com a história de vários presidentes da República do Brasil E vou explicar essa história mais ou menos aqui para vocês logo após a nossa vinheta Oi pessoal, vamos dar partida aqui e começar mais um motovlog Bom pessoal, é o seguinte, estou aqui na Guarita, no bairro São Francisco da Guarita E vamos ali em uma praça que todo mundo passa por ela, mas não sabe da importância, da grande importância Pessoal, é o seguinte, vários presidentes da República já visitaram Parnaíba Não vou dizer que todos, mas uma grande parte deles já vieram aqui fazer uma visita na nossa cidade E mostra a nossa grandeza, a nossa história, a nossa grandeza Até porque Parnaíba tem a sua parcela de importância nessa situação aí da história do Brasil A guerra do Genipapo, a gente colocou aí os portugueses para correr Então Parnaíba, na história do Brasil, vai se tornar essa República que temos hoje Parnaíba lutou, Parnaíba se, se, é verdade, tomou um corpo bem grande, né Nessas batalhas aí, e tem a sua grande importância E é por isso que Parnaíba está na história do Brasil E, como eu falei para vocês, com uma grande parcela de importância, né Então pessoal, é o seguinte Os presidentes atuais que a gente viu, né Não é segredo para ninguém, que talvez tenha assistido esse vídeo Já vieram aqui, né A Dilma Rousseff Já veio, já discursou aqui Para muitas pessoas Na entrega ali Do residencial que tem o nome dela, né Dilma Rousseff O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Já veio aqui também, né Já discursou ali Para muitas pessoas ali na Hoje é onde é a UFDPA Antigamente era a UFP Jair Messias Bolsonaro Já veio aqui também na cidade de Parnaíba, né Ganhou algumas homenagens Nome de escola que depois Foi retirada, né Isso aí é um assunto muito polêmico Que não é o caso desse vídeo Pessoal, né Aqui Estamos Na praça Que Todo mundo passa e não sabe dessa grande importância Vamos dar uma parada aqui É uma pé mesmo, né Vou mostrar para vocês Do que eu estou falando Vamos aqui Na praça Olha Essa placa aqui, ó Tá? República Federativa do Brasil Michel dos Transportes Departamento Nacional de Estradas De Rodagem BR3433 Piripiri Parnaíba Luiz Correia Entregue em 2 de abril De 1973 Nesse lugar aqui Mais precisamente, né Eu tinha visto uma foto Eu vou atrás dessa foto aí Se estiver Mais ou menos aqui Nessa situação Discussou o presidente Médici, tá? É... Ele veio aqui Discussou para mais ou menos 53 pessoas E entregou essa obra Tá? O nome dessa praça Leva o nome dele, né Presidente Médici E aí Poucas pessoas sabem disso, né E... Pelo menos pessoalmente Eu acho isso muito importante, né Até para a história da cidade Para engrandecer a história da cidade Agora vamos visitar um outro lugar aí E... Trazer para vocês Mais alguns detalhes aí De uma outra visita Muito importante Aqui na história da cidade E aí, irmão Se inscreve lá no canal Breno Amaro lá Se inscreve no canal Breno Amaro no YouTube Beleza? Valeu, garoto Já fizemos nosso jabá Agora a gente vai ali E mais... É um lugar especial aqui Da cidade de Parnaíba Mostrar para vocês também Mais... Algo interessante Muitas pessoas sabem aqui, né É... Muito interessante Muitas pessoas sabem aqui Dessas histórias Mas muitas pessoas não sabem Eu acho que a grande maioria Não sabem, né Só quem vai saber Do que eu vou mostrar para vocês agora É... São os... Os mais de idade Os mais experientes da cidade Olha lá Nosso Cristo Redentor É, meu amigo Não é só Rio de Janeiro Que tem Cristo, não A gente também tem um cristão Olha ele aí, ó E lá atrás Tá vendo? Lá atrás, lá A gente vê a nossa igreja São Sebastião Vamos lá Vou mostrar para vocês Mais um... Essa rua aqui é nova, ó Eu chamo ela de rua nova Vamos aqui mostrar para vocês Essa aqui é a Praça Terra Santa E tem vídeo aqui no canal Caso você queira assistir Se você é bem-vindo aqui no canal Brunamaro Tem uns três vídeos da Praça Terra Santa Aí para você ver E a praça aqui nunca termina Essa praça aqui Era a praça oficial Onde ficava a maré fumaça Aí a maré fumaça foi retirada Foi colocada um pouco ali mais para frente Vou mostrar para vocês Estamos aqui no centro da cidade de Parnaíba Tá pouco movimentado hoje Não sei porquê Tô gravando esse vídeo aqui Com a quarta-feira Normalmente é mais agitado Aqui são os setores das farmácias de manipulação Aqui é a protoclínica Do saudoso Dr. Farias Que Deus o tenha aí em um bom lugar E ali é a maré fumaça Beleza E tem vídeo aqui também do canal Falando da história do golpe Eita Pegamos o golpe aí Do pessoal aí Que disseram que iam reativar o trem aqui em Parnaíba E até hoje, meu amigo Tem vídeo aí Tá tudo documentado Aqui no canal Breno Amaro Você não perde nada Rua Presidente Vargas Olha aí Uma pista Uma pista Rua Presidente Vargas Por que que tem esse nome, né? Por que é que tem esse nome? Rua Presidente Vargas Aqui o antigo fórum, né? Da cidade Agora é na cidade jurídica Lá, bem distante daquilo Da onde eu estou Essas casas aqui Essas arquiteturas aqui de época de Parnaíba É muito bonita Eu acho que todas Não sei mais Todas teriam que ser protegidas pelo infano Não sei se todas são Algumas que eu saiba sim Nem todas Né? Esses desenhos São muito bonitos Isso aqui é a caixa eiral Estamos Chegando, né? Aqui no local Onde eu vou mostrar pra vocês Beleza Aqui é um deles, ó E aqui é outro Hoje Em 1950 Parnaíba era governada pelo prefeito João Orlando de Moraes Correia Ele residia aqui Onde é a ótica brasileira, né? Aqui na esquina Tinha um leitreiro Que chamava muita atenção de quem passava na época Com os dizeres Aqui hospedou-se Getúlio Vargas Essa visita se deu em virtude De ter para Parnaíba na época Grande importância econômica Somando o fato do prefeito Pertencer ao PTB Partido dos Trabalhadores na época Criado por então presidente Getúlio Vargas Vamos voltar aos tempos atuais Pois bem Viu como é incrível E faz parte E pessoal, o Parnaíba está crescendo muito, né? Vai dar mais um boom agora na cidade de Parnaíba Agora O governador aí Dependendo de quem seja, tá? Eu estou falando não com cunho político Mas Mostrando Que pode sim Ser benéfico Para nós Os Os Parnaibanos, né? É Perdão É Benéfico para nós, os parnaibanos Porque A gente está Préstice, né? Toda a cidade queria E Parnaíba Foi a que conseguiu Parnaíba Piauí Conseguiu O hidrogênio Verde, né? A nossa usina de hidrogênio verde Nós Está aqui É um novo petróleo, né? Na verdade Aqui uns 15 anos O petróleo vai estar Não obsoleto Mas Praticamente O valor Bem Pela metade Né? Porque O hidrogênio verde Vai Acabar fazendo parte Do dia a dia De todo De todos Do Planeta Tá? Será o novo petróleo E Parnaíba Foi quem foi Afelizada De Toda Essa parte Do Brasil De ter Uma Usina Né? Na verdade, né? E aí É Vamos ser os olhos Do planeta Por um bom Tempo Porque Chineses Russos É Franceses Inglês Os espanhóis Os japoneses Os chineses Ah, se eu já disse chineses Eu vou dizer de novo Chineses Chineses, chineses Porque Meu irmão Ele só não domina o mundo Porque não querem Rapaz Vai todo mundo ver Parnaíba Com outros olhos Né? Então vai ser um grande É Boom Para a economia Para a economia Da cidade Parnaíba Parnaíba Vai ser falada É Por um bom tempo Né? E o vídeo Você vê aqui no canal Bruna Amaro E já Trazendo Uma perspectiva De crescimento Para a cidade E é isso Mais uma vez aqui Na avenida Presidente Vargas Acabei de falar Para vocês a história Aqui Era o cassino Cassino 24 de janeiro Esse nome Porque Foi dado No dia dessa inauguração Boate De Parnaíba Né? Já foi a Telemar E é isso Tá? É Vou parar bem aqui Para vocês Aqui próximo Para a gente Vamos dar aqueles Recadinhos Que vocês já sabem Se procurar aqui Um lugar Ah Tá Bônus Eu vou parar Num lugar Que em breve Vai ter um super vídeo Aqui para vocês Tá? Poucas pessoas É falam Nesse lugar aqui Também Né? Mas Eu vou parar Vem à frente Vem à frente Para vocês lá Beleza Homem do corpo A mulher Não olha para o lado E vamos lá Mostrar para vocês Aqui O bônus Aqui ó Pronto Nesse lugar aqui Foi o primeiro bar Do Piauí Galera É mais que centenário Tá? O bônus para vocês aí Super importante Ó Quem sabe a gente traga um vídeo aí Dele Contando mais stories Quem for o primeiro proprietário Que já aconteceu aqui Que evento Quem de famoso Já veio aqui de época Vai estar tudo aí Em breve Quem sabe né? Isso Mais Uma missão Completa Na frente Do bar Centenário Aqui de Parnaíba Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sininho Muito obrigado galera E até a próxima Valeu